Cláudio, Maurício e Aguiar, Oberdã, que hoje cria abelhas em Santa Catarina. Sempre gostou de abelhas o Oberdã, né, Lema? Sempre. Oberdã, Vilaim, Oberdã, Nazareno, Vilaim. Cláudio, Oberdã, Ramos Delgado, Joel e Rildo. Clodoaldo e Lima. O Lima foi substituído pelo Negreiros, mas o Lima não saiu não. O Lima foi pra lateral direita no lugar do Oberdã. Acho que ele tava tomando muito baile do Rodrigues Neto. O Oberdão, o Lima foi pra lateral e o técnico Antoninho colocou Negreiros no meio campo no lugar do Lima. Mas no ataque, Wilson, Tergal, Toninho, Pelé e Abel. Por que Tergal, Wilson, Tergal, Lima? Porque ele era todo retinho. E caía muito, não jogava nada, não amarrotava. Exatamente. O Wilson, Tergal... Caía, levantava e tal, não sei o que, ela tava sempre... Ele veio de onde aí, né? Veio. Veio do Paulista de onde aí. O Flamengo que você verá agora. Marco Aurélio, Murilo, Maniceira, Grande, Bec Uruguaio, depois o Guilherme, Onça e Paulo Henrique. Carlinhos e Liminha. Luiz Carlos, César, depois Dionísio, o Bode Atômico. Filho e Rodrigues Neto, a pita Armando Marques. O Barão fica olhando, Onça, Bode. Não, o Bode Atômico. Não é só Bode, além de Bode Atômico. Você lembra do Onça, Bec do Flamengo, Barão? Me lembro. Quem foi o Onça? Fala que veio da Bahia. Não, eu me lembro do nome. Lembra? Do nome eu me lembro, agora quem foi não dá mais. Isso, nosso querido. Agora perguntar quem foi o Vitório Brambila pra você, você mata na hora, né? Não, bom, o Brambila é atual. O Onça é mais velho que o Brambila, né? Então, e tivemos o... Se não me engano é mais velho. Então vamos a este amistoso, Armando Marques, a pita Maracanã, amistoso. Tchau, tchau.